Vamos começar a subir a igreja de São Feliz, acho que é São Feliz, São Félix, desculpa, São Félix, e olha isso daqui, aqui embaixo, vocês vão virar aqui e olha o que que é isso, meu povo, parece uma romaria, não, peraí, eu já tô ofegante, antes de começar a subir as escadas, mas vamos lá, olha quando eu virar aqui à direita, o que que é isso, vamos lá, pova e o mar lá longe, estamos aqui, olha isso daqui, Será que eu consigo subir? Meu Deus, vamos lá, aproximar, olha isso aqui, E aí